Porque não é fácil, gente. Não é fácil. Tá aqui a Elisa Grabowski que vai falar com a gente. Porque não é fácil. Quando a gente fala em cuidar da saúde, a gente pensa em exames de sangue, em ir a vários especialistas pra cuidar da saúde física. Mas como é que tá o seu emocional? Corta pra cá, pessoal. Vamos lá? Isso! Sabia que deixar, assim, o nosso emocional de lado pode significar o adoecimento do nosso corpo. É preciso entender o comportamento e que influencia as nossas emoções e as atividades do cotidiano. Então, a Elisa tá aqui, que ela é coach em relacionamento e vai nos ajudar. E aí a gente fala sobre estar bem, tanto profissional como na vida pessoal, né? Elisa, seja bem-vinda. Boa tarde. Obrigada, gente. Bom estar aqui. Elisa, como é que a gente faz? Você viu ali, a Tere disse que não consegue controlar o emocional. E isso depende de várias coisas na nossa vida, né? Por exemplo, lidar com uma tristeza, lidar com uma frustração. São várias situações. Existe um mecanismo que a gente pode adotar pra aprender a lidar ou a gente vai ter que passar por todas elas pra entender? Não, quando eu fico triste eu reajo assim, então eu tenho que mudar ali a chave? Então, isso que tu falou já começa que é maravilhoso, que é se observar. Porque a gente, às vezes, não é nem acostumada a se observar. A gente vai tão no automático que a gente vai sentindo, vai se bagunçando e não vai se olhando. A gente, por muito tempo, veio silenciando a nossa voz interior. Então, aí, quando ela fala, ela não fala. Ela grita já, né? Bem isso. Tô te falando aqui, né? Porque você não escuta, ela merra. Não escuta, né? E, daqui a pouco... E, às vezes, a vida parece que faz assim. Sabe que nem aquela mãe que fala assim? Não pega. Não pega. Aí, tu vai lá e ela faz... Não pega. Falei pra não pegar. Mas, no fundo, tudo isso é pro nosso bem. Todos esses problemas que a gente vai passando é pro nosso crescimento. Só que acontece que a gente, muitas vezes, deixa de lado. A gente não olha. A gente nem vê o que tá acontecendo. E, quando vem, vem, né? Então, existem técnicas. Existem ferramentas. E, assim, não tem como a gente não sentir uma emoção. Ah, não quero mais sentir. Eu escuto muito. Eu não quero mais sentir medo. Não dá. A gente vai sentir. O que acontece é o que a gente faz com isso. Porque uma emoção, ela dura cerca de nove segundos. Então, é muito pouco. Mais que isso, a gente alimenta, realimenta. Isso é muito interessante o que você tá falando. Porque é exatamente isso. A emoção, ela dura nove segundos. O que que acontece? O nosso cérebro, ele não entende isso. Ele volta a pensar naquilo e você sofre de novo. Volta a pensar naquilo e sofre de novo. Exatamente isso. Né? Então, já aconteceu. Mas a gente fica alimentando aquilo. Como é que a gente lida com essa situação? O que é recorrente na nossa cabeça? E a gente quer evitar o sofrimento. Ninguém quer ficar sofrendo, embora estamos falando aqui que passar por ele vai nos ajudar a evoluir. Mas ninguém quer sofrer. Não, ninguém. Inclusive, quando a gente aprende a lição, mais cedo a gente sai desse perrengue. Opa! Por isso que é importante a gente olhar. E aí, vale ressaltar, né? Todos nós vamos sentir sentimentos ruins a todo momento e tal. Mas a frequência com que ele vem. Então, a pessoa tá com muita frequência triste, com muita frequência com algum sentimento. É bom procurar um profissional da área, né? Um terapeuta, um psicólogo, mas eventualmente um psiquiatra, né? Quanto antes a gente busca resolver o problema, menor ele fica, né? De maneira geral, o que fazer com esses sentimentos que a gente não tá conseguindo dar conta? O que fazer com ele? Sim, eu iria um pouquinho antes o que fazer com ele. Tem uma palavra que eu gosto muito que chama disciplina. Disciplina, disciplena. Então, é com a disciplina que a gente vai conseguindo gerenciar as nossas emoções. As nossas emoções são como se fossem um músculo. Quanto vai, malha, malha. Quanto mais tu malha, mais preparado tu tá pra carregar peso. Quanto menos você malha, mais fraquinho você fica. Fraco que eu digo assim, digestão emocional. Então, o que a gente pode fazer? O que é bom pra malhar esse músculo? Meditação, exercício físico, alimentação balanceada. E quando eu falo alimentação, não é só alimentação. Até tem uma parceira que é a nutricionista que ela fala. Existem alimentos específicos para alimentar os neurotransmissores. Que são responsáveis pelas nossas emoções. Quero ela aqui, então, pra contar. Dá pra chamar ela. Então, não só a alimentação, mas uma alimentação adequada para você. Então, uma ferramenta que eu adoro muito, que é a mindfulness. Que é a questão da atenção plena. Porque quando a gente tá no passado, a gente tá ali abrindo as caixinhas. Quando a gente tá no futuro, a gente tá ansiosa. Porque o nosso cérebro, basicamente, é assim, é como se fossem várias caixinhas. Que a gente vai abrindo as caixinhas. As caixinhas das memórias, das lembranças, do futuro. A gente tá ali abrindo as caixinhas. Quanto mais a gente abre as caixinhas, mais aquela molinha fica solta e abre mais fácil. Então, se eu vou abrindo as caixinhas da raiva, do medo, do ódio, eu tô soltando aquela molinha. E mais facinho ela vai abrir. Se eu vou acostumando a abrir a caixinha da gratidão, da alegria, da plenitude, do bem-estar, da felicidade, do amor. Mais fácil vai abrir essa caixinha. E uma das ferramentas para se fazer isso é o mindfulness. É trazer atenção para o presente. Então, eu tô aqui, eu tô aqui. Tô precisando de atenção. E vai ficar agora com o foco que a gente tava aqui, né? Com a tela do foco aqui. E o que tem a ver ali, volta uma telinha, a questão da retração. Retração? É. A gente tem sentimentos de expansão e retração. Os de retração são aqueles que vão nos paralisando. Medo, dúvida, insegurança. Tanto que quando a gente tá com muito medo, a gente paralisa, né? Tá petrificado de medo, assim? Então, quando a gente tá em sentimentos de expansão, a gente tá leve. Quer ver aquela pessoa que tá apaixonada? Não fica voando, parece que tem borboletinhas. Mas, então, ela tá em sentimentos de expansão. Sentimentos de expansão são amor, alegria, felicidade. Isso, inclusive, pode ser medido em hertz. A culpa são 30 hertz. É uma das mais baixas que tem. O medo são 100 hertz. O amor, 532. A alegria, 600. Por isso que a gente vai, ah, amiga, vamos se elevar. Vamos elevar a energia. Porque é uma frequência mesmo. De fato. E o que não fazer quando a gente não tá sabendo dominar? A gente tá terminando aqui, mas vamos lá. Vamos tentar não estourar o tempo. O que não fazer? Primeira coisa, assim, ó. Na dúvida, silencie. É fake it until you make it. Ou seja, finja até que seja verdade. Então, mesmo que aquela situação não está muito confortável pra você, silencie um pouco. Vai meditar. Vai meditar, vai correr, vai escutar o stand-up. Vai o que você quiser que faça bem pra você. Por quê? Porque você vai abrir caixinhas boas dentro do teu cérebro. Tu vai fechar um pouquinho as que te machucam, né? Que te fazem mal. E se você está correta no que você acha, no que você pensa, você vai continuar correta. Aí, no momento de mais calma, você pode falar com a pessoa. Maravilha. Elisa, obrigada por estar aqui com a gente. Rapidão, a gente encerra. Mas amanhã a gente tá junto. Um beijo. Até lá.